Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a gente traz o médico Eric Neves. Tudo bom, Eric? Tudo jóia? Como estão vocês? Tudo ótimo por aqui também. Eric, você pode começar falando um pouquinho de você, porque a gente sabe que você é médico, que você gosta bastante da abordagem comida de verdade, low carb. O que você pode começar se apresentando assim para o pessoal que está ouvindo a gente? Então, eu sou aqui de Brasília. Eu acho que eu fui o primeiro médico para começar a atender low carb com esse viés aqui em Brasília quando a gente era um pequeno grupo de 100 pessoas. O grupo de low carb do Facebook, que hoje tem, sei lá, uns 40 mil, eu perdi a conta há muito tempo. A gente era... Eu fui o centésimo. A minha mulher foi a 99ª e eu fui o centésimo a entrar. Então, tinha muito pouca gente. Era uma patotinha, um panelinha que discutia muito isso. Entre elas estava... Entre essas pessoas estava o doutor solto. E foi aí que a gente começou o contato sobre isso. Mas até antes disso, por que eu entrei nesse grupo, no fim das contas? Eu... Vamos dizer... Eu sempre fiz esporte, né? Eu me redescobri nadador em 2010, mais ou menos, aí comecei a competir. E... Resolvi fazer um Ironman. E quando eu comecei a treinar para o Ironman, eu fui escolher um tênis para calçar. Né? E foi engraçado porque eu vi que a melhor tênis para correr era correr sem tênis. Ih. Porque, afinal, a gente evoluiu para isso. E aí eu me levei para um lado da corrida de calça, conheci muita gente. E uma dessas pessoas, o Adolfo Neto, que é um professor de informática, de computação, lá de Curitiba, ele postava muitas coisas sobre corrida de calça e que, de repente, começou a postar algumas coisas sobre alimentação. E como ele é uma pessoa que eu considero muito inteligente, eu falei... Pô, eu vou dar uma olhada nesse negócio. Porque a minha mulher tinha acabado de ter a nossa filhinha e estava aquela história... Pô, eu tenho que voltar à minha forma diante da gravidez e tudo. Preciso de uma dieta. Eu falei... Deixa eu dar uma olhada nessa dieta que o Adolfo tanto fala. E aí eu fui dar uma olhada e... Quando eu comecei a ver as evidências, quando eu comecei a ler os livros que o doutor Souto indicava, as coisas se tornaram muito evidentes para mim. E não tive o menor problema de dizer que eu estava errado. Tudo aquilo que eu fazia com os meus pacientes, mandava tomar estatina. Não, eu fui culpado. Todo mundo foi. Souto também deve ter sido. Deve ter achado bonito o paciente tomando estatina, mandando comer de três em três horas. A gente fazia o que era... O que era... O que a gente tinha aprendido na faculdade. E depois é que a gente parou para se questionar o que estava fazendo, por que estava fazendo aquilo. E vimos que não era nada disso. Então, com essa pegada low-carb, eu comecei atendendo um consultório. A gente ficava atendendo muita gente. Eu tenho cinco anos atendendo um consultório low-carb aqui em Brasília. Algumas... Se bobear, algumas toneladas de pacientes, de peso perdido pelos meus pacientes. Então, você mencionou bastante essa perspectiva evolutiva, essa perspectiva que está muito alinhada com o fato de também, como você mencionou, correr descalço. E antes de a gente mergulhar nessa parte da corrida e tal, que a gente também ficou curioso com a sua história, o que a gente de fato evoluiu comendo? Porque as pessoas, muitas vezes, que não conhecem a palio ou conhecem de ouvir falar, elas têm sempre um espantalho, uma caricatura da dieta que elas gostam de criticar, por exemplo. Então, o que de fato o ser humano evoluiu comendo? Então, eu conto... Boa parte das consultas que eu faço, eu começo com uma pergunta para o meu paciente. Quando o paciente conhece low-carb, é fácil. Eu não tenho que fazer toda essa introdução. Mas quando é um paciente que é indicado, que não sabe nada de low-carb, eu nem começo com low-carb. Eu pergunto para ele, você me deu um exemplo de um animal selvagem, obeso? Pode ser, você pode responder, Guilherme, pode responder para mim. Dê um exemplo de um animal gordo. Vamos chutar um elefante, por exemplo, uma baleia. Uma baleia, ótimo. Você já viu uma baleia magra? Não. Uma baleia magra, ela está doente. A baleia é contando comida, né? Exato. A baleia gorda é o formato normal da baleia. Sim. Mas você nunca viu uma baleia mais gorda do que ela deve ser. É verdade. Você não encontra na natureza nenhum animal selvagem mais gordo do que ele deve ser. Isso é uma coisa que fica evidente. E por que é errado com a gente? O que é evolução? Por que Deus, que criou a gente a nossa imagem, semelhança de acordo com alguns, errou na mão, justamente conosco? Então, por que a gente é o erro da natureza? Então, eu parto do princípio que com, sei lá, 200 milhões de espécies no planeta, a gente ser a única errada é muito pouco provável. Então, não é a gente que está errado. É o que a gente está fazendo que está errado. Então, o que a gente fez há uns 10 mil anos atrás foi uma pisada de bola muito grande. A gente trocou a nossa saúde por uma comodidade que nos levou a gente estar aqui falando sem fio, com 1.300 quilômetros de distância entre a gente. Em compensação, a gente tem uma epidemia de diabetes e obesidade. Uma troca razoável, mas não precisa ser assim. A gente pode continuar com o nosso Wi-Fi, com o nosso Netflix e continuar saudável como todos os outros animais do planeta. Sim, é verdade. Uma parêntese interessante é que você mencionou que os animais não são obesos na natureza, porque quando a gente cria, por exemplo, cachorros e gatos, tem muitos cachorros e gatos que estão obesos porque a gente está fazendo alguma coisa errada com eles. Eles também não são errados. Então, isso deixa evidente mesmo. É mais um exemplo que prova o ponto que você estava falando. Um cachorro nada mais é que um lobo. Ele é um descendente direto de um lobo. Canis lupus. Sim. E que a gente domesticou e que estava indo muito bem. Obrigado. Você não ouvia falar em cachorro obeso e cachorro diabético das nossas avós. As nossas avós não tinham cachorros assim. Então, o que está acontecendo é que esses cachorros estão comendo errado. Por quê? Mas eles estão comendo a ração que eu compro. Uhum. Será a ração que está errada? Sei lá, 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, quando o cachorro ainda era lobo, ele comia alce. Sim. Ele comia pacote. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo compras com a minha família e encontrei, passando, minha filha era pequenininha, a gente passava na parte de alimentação de animais para ela ver as fotografias dos cachorrinhos na embalagem. Estarinha bonitinha. Aí, tinha lá uma coisa que eu até bati uma foto. Era a pirâmide alimentar do cachorro num saco de ração canina. E, assim, era a coisa mais absurda que você possa imaginar. Na base, tinha milho. No miolo, tinha cenoura e espinafre. E, em cima, tinha um hamburguinho safado, sabe? Assim, era uma coisa completamente sem noção. E, assim, receita, sabor caseiro. Gente, é uma fera. E, por acaso, a gente amansou ele anteontem no Talentário Evolutivo. Entendeu? É uma coisa absurda. Então, o que está acontecendo com a gente é o que acontece com esses cachorros. A gente era um animal selvagem que foi domesticado e passou a comer coisas que a gente não foi feito para comer. Uma perspectiva bacana disso é trazida naquele livro Sapiens também, que ele compara como que era a vida e a saúde média de um caçador-coletor e de um trabalhador no começo da agricultura, que tinha uma vida muito pior, um perfil nutricional muito pior. Só que a agricultura permitiu, exatamente o que você falou, criar cidades e grandes grupamentos humanos que levou a civilização ao que ela é hoje. Mas a gente não é obrigado, como você bem disse, a aceitar esse trato do jeito que ele é. Voltando ao tema do espantalho, a primeira coisa que você fala, você come feito um homem das cavernas, os homens das cavernas viviam até os 25 anos. Aí você, aham, na média, né? Aí o cara fala assim, na média. Mas o problema é que em todas as espécies, e o ser humano não era exceção, até o começo do século passado, até o século XX, a mortalidade infantil dizimava a população. E isso acontecia também com os homens das cavernas e com todos os outros animais. Estava assistindo o Discovery ontem sobre jacaré. Sem jacaré, sem ovinho, sem jacaré sessém nascido, somente um vai virar adulto. Tartaruga é muito pior. No ser humano era um pouquinho melhor do que isso. Mas a gente tinha uma mortalidade, assim, que há pouco tempo a gente ouvia falar que muita coisa... Eu sou cearense, eu sou nordestino, e lá se tinha uma expressão muito comum. Era, ah, o menino vingou. Porque a mulher tinha 15 filhos e só vingavam oito, só vingavam seis. Entendeu? Porque era normal morrer metade da prole. Então o que mudou isso foi vacina. Foi vacina, foi saneamento, foi o aumento da renda, acesso à comida frequente, e que não foi por causa da agricultura só há 10 mil anos. Foi há dois séculos, um século. A mortalidade na Inglaterra... A mortalidade só foi melhorar razoável na Inglaterra da Revolução Industrial. Antes disso, morria-se a torta direito. Especialmente antes dos 15. Então, a mortalidade infantil era tão grande que mesmo que só se tivesse muita gente que chegasse aos 70, a média caía para os 25. Você também tinha gente que, eventualmente, caía do coqueiro quando ia pegar um coco, tinha gente que morria no mar quando ia pescar, tinha gente que era comida por leão. Então, acontece, pisada por mamutes. Caçar não é fácil. Ainda mais sem arma de fogo. E a gente era um péssimo caçador. A gente começou, depois se desceu da árvore, provavelmente a comer carniça. Sim. E você tem um dado muito interessante, que é um estudo que compara a acidez do estômago de várias espécies animais. E quanto mais ácido o estômago, mais esses animais tendem a comer carniça. Tenho novidades para vocês. É, nosso estômago é praticamente o de uma hiena, em termos de pH. Até hoje. Caramba. Então, a gente acredita muita coisa que não é verdade. Por exemplo, ser unívoro, ser unívoro é uma estratégia de sobrevivência. A gente come qualquer porcaria, inclusive coisas boas, eventualmente, para sobreviver até uma próxima caçada. Então, sair para caçar, não peguei um antílope, não tem problema. Tem uma raizinha aqui, tem uma folha aqui lá. e aí a gente consegue chegar, ou mesmo não tem nada disso, a gente fazia um relativo, o jejum com relativa frequência, por falta de opção, mas também que se a gente matasse uma zebra, a gente não precisava comer a zebra toda num dia. A gente podia comer a zebra estragada três dias depois, porque o nosso estômago aguentava o tranco. então, são coisas que a sociedade passeurizada de hoje em dia não tem de a ver com bons olhos, mas é que é verdade nua e crua. Aqui, a gente tem evidência antropológica dessa época, que mostra que era mais ou menos assim que as coisas aconteciam. E tentando fazer um paralelo disso com relação ao low carb, que eu acho que talvez algumas pessoas estejam se perguntando, você acha que a dieta alimentação humana ou dos nossos ancestrais nessa época incluía que quantidade de carboidratos? Assim, muito pouco, moderada? É, então, voltando para o meu cereza, varia. O que acontece é que você não tem uma única dieta paleolítica, porque você não tem um local só onde os humanos sobreviveram. Eles nasceram ali na... O gênero homo nasceu na África Oriental, no leste, ali para... No chifre da África, Etiópia, Somalia, coisas assim, essa região. E daí se espalhou. E quanto mais alto, perdão, quanto mais... Quanto a maior a latitude, ou seja, mais perto dos polos, menos carboidrato tinha disponível. Porque você passa a ter menos frutas, menos tubérculos e mais vegetação que os herbívoros especialistas conseguem comer e transformar em carne nutritiva. Sim, exato. Então, a gente deixou de ser um... A gente não é um especialista em comer vegetal. Os herbívoros são. Nós não somos herbívoros, nós somos onívoros. Se você comparar um estômago de uma ovelha com um estômago de um lobo... Perdão, um trato digestivo de ovelha com um trato digestivo de um lobo com um trato digestivo de um humano, a gente é muito mais próximo do lobo do que da ovelha. Da articulação da mandíbula até o intestino grosso, de uma ponta a outra, somos completamente... somos muito mais semelhantes ao lobo. Lógico, não somos lobo, mas a gente é muito mais próximo do que uma ovelha. 90%, mais próximo do lobo do que a da ovelha. Então, quando você sai dos trópicos, você tende a se tornar mais low carb. Mas, nos trópicos, é muito fácil não ser low carb. Pode-se ser uma... uma... uma refeição, tenha mais carboidratos, mas são sempre carboidratos não processados. São frutas e raízes. Então, uma pessoa que já nasceu, perdão, minto, que desmamou, ele nasce mamando, ele nasce comendo, na hora que ele desmama, começa a comer comida de verdade, ele não vai ficar doente com isso, nunca. Então, ele nunca vai precisar fazer low carb, ele vai continuar saudável a vida inteira. É verdade. No entanto, quando a gente fala que low carb é muito bom, ela é muito boa, especialmente, para quem tem problemas metabólicos, quem está acima do peso, quem está com resistência à insulina, diabetes, gordura no fígado, que na verdade são todas manifestações da resistência à insulina, que é provavelmente causada por um excesso de frutose, de farinha, de alimentos multiprocessados e comida porcaria. Se a pessoa nunca comeu comida porcaria, não importa que tipo de comida, a composição de macros que ela coma, que ela ingira. porque ela nunca vai ter essa condição por não ter... Ela não vai estar doente. Exato. Ela não vai chegar a ficar doente. Agora, uma vez doente, a melhor estratégia para trazer de volta a normalidade é fazer low carb. Isso é o que eu tenho encontrado, é o que estudos mostram e o que a lógica explica. Se uma doença é causada por excesso de carboidrato, tira-se o carboidrato, normalmente, volta-se ao normal. Algumas pessoas passaram muito tempo assim, são irrecuperáveis, vamos dizer assim. Não adianta... A pessoa era diabética, tomava remédio. Fez low carb, às vezes continua tendo que tomar remédio para continuar normal. Às vezes, larga até o remédio, mas se comer um pouco mais de carboidrato, mesmo que seja carboidrato normal, saudável, carboidrato não processado, tem uma resposta insulinêmica maior de glicemia e tudo, e aí ele estragou de uma forma que não é irrecuperável. Mas a boa parte das pessoas não volta para o... faz low carb, volta para o estado normal e descobre o quão lower carb a pessoa consegue ficar. Então, se ela faz 50 gramas por dia de carboidrato até ficar normal, ótimo. Está normal? Preciso continuar com 50 gramas? Posso? Está bom. Mas eu... Está chato? Vamos comer mais uma batata? Vamos comer mais uma fruta? Vamos comer mais... Não sei o que de vez em quando... Mas não de volta para o pão, não de volta para o macarrão, não de volta para a pizza, para o cachorro quente, entendeu? Sim. Aí, assim, nessa quantidade está bom. Bom, nessa quantidade eu voltei a ganhar peso. Então, volta para onde eu estava antes e você tateia onde se encontra o seu limite de tolerância. Não existe uma resposta pronta, né? A pessoa tem que testar e descobrir para a individualidade dela. Isso. Tem gente que vive de comer a porcaria e é magro de ruim. Tem essa expressão. Mas eu acho que isso não dura para sempre. Tá? Assim, às vezes você encontra é magro de ruim e tem 30 anos. Beleza, vamos conversar depois que ele tiver 40. Talvez não. Ah, eu nunca uso o cinto de segurança e não morri até hoje. Entendeu? É dar chance para o azar. E, de fato, pode ser até pior para essa pessoa que é magra de ruim e depois chega aos 50 anos porque ela vai ter muito mais dificuldade em mudar os hábitos que foram arraigados por muito tempo. Ela vai ter que aprender do zero porque ela não criou hábitos saudáveis de atividade física e alimentação, entre outros. Isso. E ainda tem um outro porém que às vezes a gente esquece. Que obesidade é um fator de proteção. É engraçado isso, né? Aquela história do gordinho saudável. Por que ele é gordinho e é saudável? Porque ele foi uma estratégia metabólica para ele se tornar gordo para não ficar diabético. Então, ele vai engordando adiando a diabetes. tem um momento individual, isso é de cada um, isso é da nossa genética, ninguém sabe qual o gene ou quais os genes, provavelmente uma sequência, né? Que diz assim, olha, até esse peso você aguenta, depois transborda. Entendeu? A capacidade de transformar carboidrato em gordura periférica e não gordura central é um fator de proteção, né? Então, pode ser que uma pessoa esteja magrinha, esteja comendo porcaria, esteja, os exames estejam razoavelmente bons e depois de um tempo os exames ficam péssimos e a pessoa continua magrinha. Com gordura no fígado, resistência à insulina franca, pré-diabetes franca ou o mesmo diabetes. Os diabéticos descobertos mais novos são de pessoas mais magras, né? Porque tiveram menos tempo para engordar. E muitas vezes, é um outro fator que pode contribuir para isso e que às vezes a pessoa gorda acaba indo mais vezes, por exemplo, ao médico buscar algum tipo de intervenção porque ela está insatisfeita com aquela manifestação fisiológica de uma coisa que está acontecendo dentro. Enquanto a magra por vezes pode ser que não tenha esse impulso de buscar um tratamento porque ela talvez nem saiba o que está rolando. É, não, é só uma barriguinha de chopp e isso aí é charmoso, entendeu? Como diria o meu professor de história do cursinho, é meu calo sexual. Apenas isso. Mas não é. Aquele dali é o cara, ele é magro e só tem a pior gordura. A gordura central, é visceral. Entendeu? Legal. É que a gente falou um pouquinho de alimentação, um pouquinho, não, bastante, foi bem bom e você no começo citou que faz exercício, começou a correr descalço também. E como que a gente poderia abordar um pouco esse assunto de exercício e movimento sobre uma perspectiva ancestral? Acho que a primeira pergunta que eu queria fazer é assim, como que você foi comprar um tênis e descobriu que melhor era correr descalço? como que foi esse salto? Gente, internet é futuro, cara. Eu sei montar o cubo mágico, pô. Internet. Eu sei 15 maneiras de amarrar um tênis, cara. É impressionante. Internet, tempo livre, vontade de aprender, cara, faz você inventar coisas. Então, assim, o projeto para treinar um, para fazer um Ironman não é pequeno. Você precisa, primeiro que a inscrição é realizada um ano antes. Então, você tem um ano de preparação. Você sabe que vai fazer a prova. Certo. E aí, você vai fazer, bom, eu tenho esse ano e vou fazer do melhor jeito possível. Vamos estudar. E aí, eu fui, pô, comprar um tênis legal. Eu tinha pisado a pronada, fui procurar o tênis e aí, cada vez encontrando cada vez mais informação sobre tênis, cada vez menores. E foi na época que saiu o estudo do Lieberman. É um estudo de um pesquisador, é um biólogo evolucionista de Harvard, Daniel Lieberman, que mostrou que o impacto causado quando se corre descalço é paradoxalmente menor que o impacto de quando se corre com o tênis. E aí, isso mexe com a vida da gente, né? Porque você está acreditando que dois dedos de espuma vão te proteger enquanto descalço você vai tomar pancada. Só que aí você para para ver numa perspectiva evolucionista porque tem uma frase muito interessante do Theodosio Zobzansky que é um biólogo ucraniano que naturalizou-se americano que diz assim nada na biologia faz sentido exceto sob a luz da evolução. Então, para para pensar. Se a gente precisasse de dois dedos de amortecimento no nosso calcanhar, dois milhões e meio de anos andando, cara, a gente já tinha esses dois dedos de amortecimento no nosso calcanhar. Então, a gente não precisa. O tênis é a solução para um problema que o próprio tênis criou. Então, o amortecimento do tênis foi para fazer com que se corresse de calcanhar. Isso é uma teoria do cara que esqueci o nome dele agora do criador da Nike ninguém menos que ele. Ele era um treinador e ele tinha ele pegava como é que eu faço para os meus alunos meus alunos correm mais rápido? Eu posso aumentar a cadência ou eu posso aumentar o tamanho da passada? Como eles já estavam a duzentas passadas por minuto e não conseguiam acelerar mais que isso? Vamos aumentar a passada. Mas para aumentar a passada eu tenho que esticar o pé para frente. E na hora que eu esticar desculpa, eu esticar a perna para frente. Na hora que eu esticar a perna para frente vou pisar com o calcanhar. E aí isso dói. Na hora que dói deixa eu botar um amortecedorzinho. e aí cada vez mais tem um livro de corrida do Fix F-I-X-X que a capa dele de duas edições subsequentes são muito é assim é clássico. Um tem um dedo de amortecimento no tênis da capa no outro tem dois dedos de amortecimento acho que cinco anos quatro anos de uma edição para a outra. Então você vê logo essa perspectiva de que as coisas estavam mudando. e na dieta também funciona assim a gente para para pensar o que a gente foi feito para comer não foi para comer biscoito não foi para comer a gente não evoluiu comendo farinha né e a gente não evoluiu correndo aliás a gente é a única espécie que corre descalço eu minto eu faço até essa brincadeira existem cinco seres que correm descalço os humanos né o cavalo com a ferradura cachorro de madame gato de botas e as galinhas do jeca tatu não tem mais não tem acabou o resto anda descalço no momento que o peixe resolveu sair da lama né do mar e botou as barbatanas no no solo ele botou descalço tá dando muito certo para todo mundo e a gente andou da África Oriental até a Ásia atravessou o Strait Tiberian desceu para a América do Sul tudo descalço se bobear a gente ainda subiu é porque dizem que talvez tem uma outra teoria que a gente atravessou o Pacífico e subiu porque estão achando coisas na América do Sul mais velhas do que o pessoal que passou pelo Strait de Bering então não tem outra maneira de explicar se não for a nada ou a barco mais provável é de toda forma foi descalço foi descalço sempre então o primeiro sapato tem sei lá 50 mil anos e era na verdade um monte de folha amarrada no pé mas era para proteção e não era tanto para amortecer aumentar o amortecimento o amortecimento é necessário mas o amortecimento tem que ser próprio a gente cria o nosso próprio amortecimento e o tênis tira a própria excepção a sensação da pancada porque a gente precisa se proteger a gente acha que está correndo em nuvens e acaba não se protegendo estou pisando estou pisando em nuvens não preciso preparar minha musculatura e minhas articulações para pisar para amortecer eu entrego isso ao tênis e o tênis não entrega isso de volta para você a proteção do impacto de tênis é muito menor do que se propagandeia então você diria que o uso de tênis ele impede alguma das adaptações que seriam necessárias para se melhorar na própria corrida? sim sim eu acredito que sim não tem nenhum estudo que mostre diminuição de lesão nem retrospectivo o estudo prospectivo recente sobre corrida sobre o modo de pisar sobre o tipo de pisada porque quem corre descalço não pisa com o calcanhar pisa com a parte média ou anterior do pé ou antepé mas não mostra a diferença de lesão mas você tem outros estudos indiretos que falam que mostram que as coisas funcionam melhor quando se corre do jeito que a gente foi feito para correr o estudo do Lieberman aquele de Harvard foi feito na África com populações atualmente descalças e mostravam que eles corriam pisando com o antepé uma pergunta que surgiu para mim eu não conheço muito sobre corrida muito menos descalça mas isso é verdade também para correr em terrenos que não estavam disponíveis antigamente como asfalto e coisas assim? é muito engraçado mas você corre no asfalto cara asfalto é o melhor lugar para correr ele é liso ele não é irregular eu sei onde eu estou pisando eu vejo que eu estou pisando na grama para correr na grama a gente precisa criar casco para correr no asfalto não precisa criar casco o meu pé é na época que eu corria mesmo que eu treinava meu pé era liso muito mais liso que o pé da maioria das moças que toda semana tem que estar lá no banho lixando tirando o calo por causa dos sapatos altos e tudo eu não tinha calo e não era porque eu lixava o sapato o pé no asfalto não é porque o jeito de pisar é completamente diferente e não provoca calo mas o a vantagem do asfalto é que ele é regular você olha ah tem um caco de vidro é só não pisar tem uma piada que me lembra assim ah mas você você não pisa no vidro não pisa no prego eu estou vendo eu só desviar aquela piada clássica que agora eu acho que não pode nem mais contar de quem é mas você diz assim nossa uma casca de banana vou cair novamente pelo amor de Deus desvia já na grama não na grama tem uma pedrinha escondida ali tem um caco de vidro que você não vê e aí na grama no mato na na savana no cerrado aí sim você precisa criar um uma uma espessura de derme na na sola do pé que realmente te proteja né tanto que eles usam passavam a usar as folhas amarradas o couro amarrado mas não era para proteção de impacto era para proteção contra os elementos externos certo é muito interessante isso Eric até porque a gente como não é muito ligado nessa parte da corrida a gente acaba se apegando muito no na parte evolutiva da alimentação mas tem tudo a ver também com relação ao movimento né a corrida também e com relação já que a gente está falando de exercício você você tem quais outros hábitos saudáveis na sua rotina além de correr dormir eu acho que é uma coisa que a gente está deixando muito de lado é verdade né a gente tem muita coisa para fazer durante o nosso trabalho e aí a gente quer aproveitar a nossa hora livre para com lazer e a gente acaba invadindo a nossa hora de sono dormir é uma coisa que é muito pouco falada mas é uma coisa muito importante tem estudos que mostram que você dorme se você dormir menos do que deve você tem alterações da sensibilidade à insulina no dia seguinte sim é dormir é importante essa história de colocar relógio para despertar eu ouvi um eu li não sei de quem agora acho que foi do Rob Wolf mas ele está preconizando não colocar relógio para despertar colocar relógio para dormir botar o alarme para dormir 10 da noite vou acordar 6 da manhã 8 horas de sono 10 da noite toco o relógio põe o pijaminha vai para a caminha entendeu e você naturalmente às 6 da manhã acorda entendeu com a claridade do quarto ou com o próprio relógio biológico mostrando que você já dormiu e que você precisava dormir não é que 10 da noite você acabou de ver a novela tem a série da Netflix que você quer assistir então assim e você vai empurrando e você acaba dormindo uma hora da manhã mas você tem que acordar às 6 e meia e aí 6 horas 6 e meia e aí vai comprimindo o sono então então dormir é importante e você ter tempo para dormir você criar o tempo para dormir é importante e você precisa fazer atividade física então você precisa otimizar a atividade física de uma forma que tome menos tempo então se movimentar sempre todo dia é muito importante tá caminhar tiver toda oportunidade de subir um degrau um andar ou outro de escada de preferência de dois em dois degraus é é parar mais distante de uma vaga descer um ponto de ônibus antes ir de bicicleta para o trabalho tentar alguma coisa que você se mexa sempre todo dia tá não ficar parado e fazer força de vez em quando é necessário fazer força força é a poupança que você faz hoje para você conseguir andar quando você tiver 95 anos porque não adianta também comer bem e chegar aos 95 anos entrevado numa cama entendeu sem conseguir se mexer sem conseguir amarrar o sapato não você se abaixa para amarrar o sapato mas você não levanta mais lá você fica sentar num sofá velho longe da e não conseguir levantar se você não tiver do lado do braço do sofá você vai ficar afundado lá e assim até alguém resolver te dar uma mão para sair dali porque você não tem força de fazer um simples agachamento o desagachamento o levantamento da posição agachada já que você está no sofá né então assim você precisa criar músculo agora e mantê-lo sempre que é o que vai te dar mobilidade e também trabalhar mobilidade equilíbrio destreza velocidade são coisas que fazem parte do treino né do treino físico e que vão te proporcionar uma boa qualidade de vida no futuro porque o problema é que é muito difícil a gente ponderar o esforço de agora com benefício daqui a 40 anos porque senão ninguém fumava todo mundo sabe que fumar faz um mal danado ah mas morreu com 95 anos e fumava se não fumasse talvez morresse com 105 em vez de 95 né mesmo assim mas todo mundo sabe mas o prazer de agora de fumar agora é muito maior é muito fácil de ponderar né de ganhar uma comparação com o problema que você vai ter daqui sei lá 40 50 anos sei lá quem é não sou eu daqui a 40 50 anos isso é muito comum entre jovens principalmente né que assim a velhice é uma coisa muito mais distante uma coisa muito mais que não está relacionada com o dia a dia por isso que a mortalidade dos jovens também é maior por acidente de trânsito porque faz descer porque pô eu tenho 20 anos eu não vou morrer na idade de morrer morrer você morre com 70 80 100 entendeu eu tenho 20 20 anos também morre de burrice de burrice a principal causa de morte nessa parte etária é burrice é imprudência então o Marx Sisson um dos um dos tópicos que ele fala do treinamento do do modo de vida primal dele é use a cabeça né não faça descer tem a moto quer ter moto beleza use capacete não faça não ande não sai por aí feito um motoboy maluco pelo meio no meio dos carros então assim tem que ser prudente e um ponto que assim você mencionou que fumar todo mundo sabe que vai matar as pessoas no futuro provavelmente aumenta as chances pelo menos e ainda assim fumar e acredito que o caso da atividade física do treino de força é ainda mais grave porque muitas pessoas não se dão conta da necessidade de treinar força para manter a mobilidade e o estilo de vida mais independente conforme a velhice chegar eu vejo por exemplo em familiares mais velhos só para dar um exemplo de algumas pessoas que eu conheço pessoalmente que não percebem a necessidade dessa manutenção da força para manter a mobilidade conforme o envelhecimento vem que tem um certo às vezes preconceito mesmo com a atividade na força ou não vem o real benefício para eles acredito que é só para quem quer ficar bombado digamos assim eu tenho um estudo que eu tenho engavetado aqui no meu computador para mostrar na hora da consulta e eu decorei até o nome do autor Robloce W-R-O-B-L-E-W-S-K-Y I perdão Robloce que é um nome polonês então assim eu uso tanto que até esse nome ficou o estudo do Robloce de até puxar aqui no meu computador que está na mão Robloce é de ele ele é um de deixa eu ver de quanto isso 2011 2011 chama exercício crônico preserva a massa muscular magra em atletas master então eu não leio esse esse artigo inteiro para o meu paciente eu mostro três fotos que tem em sequência aqui tem uma foto de uma ressonância magnética de uma coxa de um triatleta de 40 anos e você vê essa foto como se fosse um pernil de natal aquele pernil cortado de porco você vê aqui um tanto de músculo né a gordura por fora um dedinho de gordura por fora um tanto de músculo e o osso no meio aí em sequência tem uma uma ressonância magnética de um homem sedentário de 74 anos e você tem a mesma grossura do pernil só que o pernil agora tem quatro dedos de gordura uma carne muito chechelenta no meio fraca pouco né pouco volumosa você olha assim e sabe que esse músculo não faz força só de olhar e você vê um osso muito mais fino e fraco que o osso daquele triatleta de 40 e eu tapo a terceira foto pra isso e falo tá vendo com 74 anos é isso que vai acontecer com você né você vai ficar inexoravelmente um velho gordo e fraco mas a esperança e aí eu mostro a terceira foto e a terceira foto tem uma foto tem a ressonância magnética da coxa de um senhor de 70 anos de idade que também é triatleta que tem uma coxa praticamente indistinguível do triatleta de 40 anos a principal coisa que chama a atenção de diferente é que o velhinho de 70 anos tem menos gordura que o triatleta de 40 entendeu então você fala assim e o osso impressionante o osso é tão grosso quanto o cara de 40 anos o triatleta de 40 anos então lógico que aumenta a sarcopenia lógico que com 70 anos você não é mais tem a mesma quantidade de células tronco e a capacidade de renovação do que uma pessoa de 40 anos ou de 20 né mas isso não é se você mantiver se mantiver treinando se você fizer atividade física você não é obrigado a ser um velho decrépito acho que é perfeito pra como uma frase que a gente gosta que não é só você adicionar anos na sua vida você não vai só viver mais é adicionar vida nos seus anos você vai viver melhor você vai viver mais e melhor com esse tipo de preocupação de conseguir se mover de maneira inteligente se alimentar de maneira prudente e como você falou não morrer num acidente por uma besteira é não morrer de burrice pô legal acho que esse assunto esse top encerrou bem a gente já tá chegando ao final aqui da entrevista a gente queria saber se você tem alguma mensagem se queira deixar falar mais alguma coisa acrescentar mais algum assunto antes da gente finalizar esse podcast então eu vou acho que eu vou adiantar um pouquinho a gente tá gravando isso no dia 21 e no dia 20 de fevereiro saiu o estudo o Diet Fits foi publicado onde mostrava que low carb e low fat eram equivalentes nesse estudo que a gente viu né então o Solto deve falar no podcast dele o Deus do Mundo vai comentar sobre isso eu não vou martelar muita coisa não mas o que é importante que eu acho que deve ficar é que foi o primeiro estudo que comparou uma dieta low carb boa saudável com a dieta low fat boa saudável ou seja comparou talvez um homem paleolítico dos 70 graus de latitude com um homem paleolítico dos 10 graus de latitude um homem paleolítico que comia muito low carb com um que comia low fat comida de saudável de verdade não foi comida porcaria então eu acho que pra comer bem o que talvez estivesse acontecendo é que a low fat automaticamente vamos fazer low fat perdão vamos fazer low carb vamos qual é a primeira coisa que tira as porcarias as coisas compartilham o valor nutricional e os açúcares e os refinados então o que sobra comida boa só que o que fizeram nesse estudo fizeram a mesma coisa com o outro lado também o lado low carb o lado low fat também passou a comer comida boa com pouca gordura então ele se deu bem também né lógico que outra crítica com esse estudo é que o low fat não foi tão low fat e o low carb não foi tão low carb depois do segundo mês mas assim comendo comida de verdade eles tiveram resultados bem razoáveis entendeu isso é uma coisa que é importante comida de verdade comida que que é feita sem rótulos né que você sabe do que o que tem ali dentro o que que você não tem um nome esquisito um nome químico dentro daquela composição que a sua avó poderia preparar sem fazer careta que diabos é isso que eu tô colocando aqui né eu acho que é um princípio que todo mundo deve seguir tem horas pra se fazer low carb pra mim tem tido um resultado muito bom pros meus pacientes também e eu acho que é a maneira mais fácil de seguir uma dieta tem gente que não gosta eu acho que é uma opção é uma opção não é a única estratégia é uma estratégia é uma outra estratégia e que na maioria das vezes traz ótimos resultados agora eu acho que a melhor estratégia é pra quem tem resistência à insulina e o restante da síndrome né que acompanha é a metabólica aí isso é indiscutível acho que então o resumo é basicamente como a comida é de verdade se for low carb se você tiver alguma doença alguma condição como se fosse metabólica resistência à insulina estratose etc a low carb pelo menos pelo que a literatura tem até agora é uma ótima estratégia pra isso é a melhor estratégia é a melhor estratégia low carb pra quem tem problema de resistência à insulina é não isso é indiscutível tem vários estudos que mostram estudos randomizados perspectivos controlados realmente são a melhor estratégia alocável pra quem tem diabetes e resistência à insulina e pra pessoas saudáveis só não coma porcaria basicamente você vai continuar saudável se Deus quiser você não fizer terceira perfeitamente Eric e você pode deixar os seus contatos suas mídias sociais e-mail pro pessoal que tá acompanhando e quiser acompanhar você também lógico tudo tudo que eu eu sou velho eu já tô com quase 50 anos então só que eu sou um velho pra frentex como diria na minha época então a gente toda vez que sai uma tecnologia eu sou um dos primeiros a me registrar então eu sou sempre Eric Neves em quase tudo vou digitar Eric Neves R K N E V S é o meu nome em qualquer lugar Gmail Instagram Facebook onde tiver alguma coisa o Snapchat aqui eu não liguei muito mas se bobear é capaz de ser eu ter me inscrito com esse nome só não ter usado mas é sempre R K N E V S pode deixar a gente vai colocar os links aqui no episódio do site beleza se quiser eu te passo o link também pro estudo do Roblox ou pelo menos as fotos manda assim é muito impressionante é muito impressionante vale muito a pena pode mandar a gente adiciona no post que for ter o podcast que daí fica bem visual pro pessoal também se chocar igual você chocou com seus pacientes chocar no bom sentido preciso me mexer acocorar também o pessoal não consegue acocorar eu ponho o povo pra acocorar no consultório o neguinho não consegue cai gente do céu ninguém consegue masquitar picar um fumo mascando um capim meu Deus do céu é uma coisa básica bom então acho que assim a gente chega ao final do nosso episódio de hoje Eric foi um prazer ter você aqui conosco a conversa foi muito boa a gente queria agradecer pelo seu tempo pelo seu didatismo é um jeito muito inteligente na nossa opinião de trazer essa a importância desses assuntos pras pessoas que por vezes não sabem de low carb direito não sabem de comida de verdade não sabem o que priorizar e como se movimentar de maneira inteligente então obrigado novamente pelo seu tempo aí pra gravar esse episódio com a gente eu que agradeço o convite foi um prazer conhecer vocês naquele evento e agora estar aqui conversando com vocês novamente espero não perdermos o contato Eric brigadão a gente vai se falando com certeza valeu pela entrevista de novo abração abraço sempre mais Guilherme falou Roger falou Eric então esse foi mais um episódio aqui do senhor tanquinho a gente fica por aqui se vê num próximo episódio de podcast um forte abraço do senhor tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde o senhor tanquinho não deixe de se inscrever não deixe de ver o senhor tanquinho Obrigado.